Olá, bom dia. Nós falamos ao vivo do Quartel General do Exército aqui em Brasília, onde daqui a pouco, às 10 horas da manhã, ocorre uma cerimônia em comemoração ao Dia do Soldado. Participam desse evento diversas autoridades civis e militares, dentre elas o presidente Michel Temer. O Dia do Soldado é comemorado amanhã, dia 25 de março, mas como amanhã é sábado, a comemoração foi antecipada para hoje. A data homenageia ao nascimento de Duque de Caxias, que é o patrono do Exército Brasileiro, soldado símbolo da pátria. O Exército vai condecorar diversas pessoas brasileiras e estrangeiras com as medalhas do Exército Brasileiro e do Pacificador. Como eu disse, essa cerimônia está prevista para começar às 10 horas da manhã, mas aqui no Quartel General, os soldados já estão prontos aqui, as tropas já estão ensaiando para esse evento que começa logo mais. O desfile aqui, o evento vai ser encerrado com um desfile militar, com a participação das tropas do Comando Militar do Planalto, da 11ª Região Militar e da 3ª Brigada de Infantaria Motorizada. Agora nós vamos assistir a um vídeo do Ministério da Defesa, no qual o soldado Daxon da Silva conta como foi a experiência de participar da missão de paz no Haiti. Vamos ver. O dia de soldado é uma energia a todos os militares, na verdade, né? Todos nós somos soldados. Eu tenho 25 anos, ingressei nas Forças Armadas em 1º de março de 2011. Desde que a gente entra no Quartel, os ensinamentos são como disciplina, organização, o zelo pelos materiais que a gente tem, o cumprimento de horário, a motivação que a gente recebe todo dia sobre como zelar, o companheirismo, a amizade que a gente leva daqui também. A gente aprende muito também a pensar nas pessoas que estão ao nosso lado, como ajudar elas. Quando eu cheguei no Haiti, o choque foi em relação à miséria. A sobrevivência deles era muito difícil em relação à vida deles no país, que é muito, muito pobre. A dificuldade também que a gente passou no Haiti foi a distância da família. De vez em quando dava pra pegar a choragem falando no telefone pro meu pai, minha mãe, minha filha também. E essa foi uma das dificuldades maiores. Só que, como família é, né? Sempre apoiando e motivando a gente seguir em frente. O voltado ao Haiti te transforma em uma pessoa melhor. Você realmente vê que você não precisa de muita coisa pra fazer uma pessoa feliz do seu lado. Você realmente abre o seu coração pra falar assim, né? Você tem que ter carinho com as pessoas. Respirando mesmo. Toda a experiência que a gente passou lá, acho que não só minha filha, mas também a gente acaba que a gente dá um conselho pro pai, pra mãe, porque também eles não têm noção do que a gente viu. A gente fala, só que eles não vão ter a noção, realmente, a realidade, o choque da realidade que a gente teve. Acaba que a gente tem que, realmente, a partir de hoje, a gente tem que educar nossas crianças, realmente, a ter mais companheiresmo com o pessoal, né? Ter mais amor com o próximo, ajudar o próximo, realmente, sem esperar nada de troca. O orgulho maior é de ter ido, voltado pra um dever cumprido, de poder um dia falar pra quem quiser que eu tava lá, que foi uma honra estar servindo o Exército. Foi uma honra ter participado da missão. Ser soldado é você defender a pátria, você ter amor ao que você faz, ter amor à profissão. Isso te leva a, todo dia, a levantar da cama e seguir em frente na carreira militar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho